Renée O'Connor ou Evelyn Renée O'Connor Renée O'Connor nasceu em 15 de fevereiro de 1971 Ela é uma atriz, produtora e cineasta americana Conhecida pelo papel de Gabrielle na série de televisão Xena, a princesa guerreira Aliás galera, eu já fiz um vídeo sobre a Lucy Lawless A intérprete da Xena Bom, para quem não assistiu ainda Eu vou deixar esse vídeo Vou deixar o link desse vídeo fixado no primeiro comentário Caso você queira conhecer a história de vida dela Um pouco mais e o que aconteceu com ela Clica nesse vídeo e assiste lá Caso você interesse Tá bom? Valeu Nascida no Houston, Texas E criada pela sua mãe, Sandra No subúrbio de Cat, Texas Renée O'Connor, aos 12 anos Estudou atuação no Alley Tietty Em Houston, Texas Ela frequentou a Kinder High School De artes cênicas e visuais Em Houston, Texas E fez sua estreia profissional Como dançarina Utilizando a fantasia do personagem Gaguinho Ou Pork Pig No Six Frag Astral Road Daquela cidade Depois ela se mudou para Los Angeles, Califórnia Para seguir a carreira de atriz Renée O'Connor Fez sua estreia na televisão Aos 17 anos Atuando no seriado Do Disney Mickey Mouse Club Do Disney Channel E a subsequente série de TV Teen Angel Nesse meio tempo Ela estrelou um filme da Disney Chamado As Aventuras de Huck Finn E filmes produzidos para a TV Incluindo Follow the River Daniel Steele's Change E Hércules E o Reino Perdido Estrelado por Kevin Sorbo Interpretando o papel de Janeira Aliás galera Eu também já fiz um vídeo Sobre o Kevin Sorbo O intérprete do Hércules Esse vídeo você vai ter que procurar no canal Mas é muito fácil Basta digitar o nome do Kevin Sorbo Ou Hércules né Que aparece o vídeo Tá Então é só você dar uma pesquisada aí no canal Que você encontra E o vídeo Tá Muito bom Tá bom Caso vocês interesse Pode procurar lá René O'Connor Chamou a atenção dos produtores executivos do filme Hércules E o Reino Perdido Robert Carpard e o Sam Raimi Que escalaram René O'Connor Para estrelar o filme Darkman 2 A Volta de Durant Que foi lançado em 1995 E logo depois a escalaram para interpretar Gabriele Companheira da Xena Na série de TV Spin-off de Hércules A Lendária Jornada Xena A Princesa Guerreira Que foi lançado em 1995 Em 1998 René O'Connor René O'Connor Começou a namorar O dono de restaurante Chamado Steve Muir O casal Se casou no ano 2000 E René O'Connor Teve um filho Em 2001 René O'Connor E Steve Muir Se divorciaram em 2004 Em 2001 René O'Connor Abriu a sua própria produtora cinematográfica A Rock Production Sua primeira produção independente Pela produtora É a comédia romântica Chamada Diamonds and Gums Que foi lançado em DVD Em janeiro de 2008 Ela escreveu Dirigiu e produziu o premiado Curta-metragem Words and Spocker Que foi lançado em 2010 Já em 2017 René O'Connor Produziu seu segundo longa-metragem O filme chamado Watch the Sky Um filme de ficção científica Para a família Que está disponível online Através de distribuição mundial Com a Breaking Grass Pictures Em 2003 René O'Connor Interpretou no teatro A personagem Lady Macbeth Na produção chamada Shakespeare By the Sea The Macbeth René O'Connor Reprisou o papel Em uma produção Da House of Cards Theatre Company Em São Pedro, Califórnia De 11 de outubro A 13 de novembro De 2019 Ela interpretou A enfermeira Na produção Romeo e Julieta Do dia 10 A 13 de maio Do ano 2018 Na companhia teatral Sudden Shakespeare Company Ao lado Do seu filho De 16 anos O Miles Moore René O'Connor Começou Um relacionamento Com Jed Sura Em 2004 E teve uma filha Em março De 2006 René O'Connor E Jed Sura Se casaram Em 2017 René O'Connor Tem um irmão Mais velho Chamado Chris Bem no começo Da carreira René O'Connor Atuou Em alguns comerciais Incluindo um Para o McDonald's René O'Connor Fez o seu nome Quando residiu Em Oakland Nova Zelândia Interpretando o papel Da personagem Gabrieli A companheira De confiança Da Xena Na popular Série De TV Xena A princesa Guerreira O papel Que roubou A cena Criou Uma enorme base De fãs Em todo o mundo Ainda ativa Em inúmeros sites Dedicado A atriz E a esta série Exclusiva Enquanto criava Seus dois filhos Em Los Angeles Onde residia Desde 2001 René O'Connor Ocasualmente Estrelou Vários filmes Independentes Incluindo Boogie Man 2 Da Ghost House Pictures Ao lado de Tobin Bell Monster Ark Do Sci-Fi Channel Ao lado de Tim Declay Apocalipse Alienígena Ao lado de Bruce Campbell Beyond the Fastest Star Produzido pela Petrolite Entertainment E o aclamado A Queen of Fate Silver Link Entertainment Que foi exibido No congresso americano O talento De René O'Connor Vai muito além Da tela Grande Ou pequena Além disso Ela é uma artista Talentosa E leiloou Pinturas Para instituições De caridade Bem como Para ajudar A financiar Projetos De sua produtora Quando os produtores De Xena A princesa guerreira Perceberam O quão atlético Era seu corpo Isso motivou Um novo traje Para a segunda temporada Virou uma piada No programa Que o traje Continuava encolhendo Com o passar Das temporadas Quando ela Começou a namorar Seu primeiro marido O Steve Muir Ele perguntou O que ela fazia Para viver Ela respondeu Que trabalhava No set da China Ela não revelou Que era uma das estrelas Do seriado Apenas Trabalhava No seriado Foi só Quando ele A apresentou Aos amigos Que um deles Comentou Que René O'Connor Interpretava A Gabriele Do seriado Xena René O'Connor E a intérprete Do seriado Xena A princesa Guerreira A Lucy Lawless São boas amigas Até hoje Os hobbies De René O'Connor Incluem Escalada Aliás Ela escalou O monte Kilimanjano Pratica Kickboxing Passeios A cavalo E pintura Seu trabalho De pintura Foi exibido Em inúmeras Mostras De artes René O'Connor É muito ativa No Instagram Ela está sempre postando Fotos Vídeos Comentando Algo Especial Da vida dela Enfim Se você se interessar E se você tiver conta No Instagram Dá uma Olhada lá Depois Tá bom Galera Como te boas amigas Ventura Não A Legenda Adriana Zanotto